É o Jonathan Felipe, mais seguinte, é mais uma do top É dia de baile, baile, e ela brotou Na amiga perversa no mega, ela inventizou Tá querendo love, love, pede cantor Joga o jack e honey nessas chukitam E hoje em SC vai ter putaria Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Eu boto, eu boto, eu roço dela No baile de favela Eu boto, eu roço dela Então prepara pra tomar Eu boto, eu boto, eu roço dela No baile de favela Eu boto, eu roço dela Então prepara pra tomar Se jogou na treta, bandida Hoje tu foi a escolhida Prepara pra voltar cansada E ai, 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 ai Jorna das Felipe é problema Dog e beat, catuca sem pena Hoje o barraco vai balançar E ai, hoje em SC vai ter putaria Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter É dia de baile, baile E ela botou Toda briga é perversa No mega, ela me perdiçou Tô querendo love, love, pede que eu tô Joga jack, honey, nessas chuk e toma Oh, 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 oh E a de baile, baile E ela botou Toda briga é perversa No mega, ela me perdiçou Tô querendo love, love, pede que eu tô Joga jack, honey, nessas chuk e toma Oh, 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 oh E hoje em SC vai ter putaria Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Eu boto, eu boto, eu roço dela Um baile de fabela Eu boto, eu boto, eu roço dela Tô prepara pra tomar Eu boto, eu boto, eu roço dela Um baile de fabela Eu boto, eu roço dela Tô prepara pra tomar Tchau, tchau